Onde comprar seu mouse barato, com maior desconto, com frete grátis, qualidade, marca boa E quais são os 5 melhores mouses, cara? Vou te responder nesse vídeo Onde que eu compro meus aparelhos, cara, de informática Apesar que eu uso mais notebook, não vou mentir pra vocês Mas eu tenho esses carinhas aqui, cara Parados aqui, guardadinho Da época eu gostava de jogar com o PC de bancada E me ajudaram pra caramba E eu fiz uma pesquisa pra você dos melhores E qual o melhor lugar pra comprar e frete grátis, cara Porque pagar frete não tá com nada Pode ficar tranquilo Que o intuito desse vídeo aqui é te ajudar, cara Mas antes de qualquer coisa, aquele ritual Ritual sagrado Senda no like, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal, galera Bora lá Pessoal, primeira coisa Mouse, né, todo mundo sabe pra que serve, né Usar no computador Porém, a gente teve umas mudanças durante alguns anos Antigamente, quando eu era criança, novo Existia um mouse, né, que ele tinha uma bolinha dentro dele Você girava Eu achava muito interessante Porém, você tinha que limpar ela de vez em quando Rodar ali, limpar aquela esfera Porque ela sujava e tal E a gente teve um dos primeiros mouses com fio Porém, tudo foi evoluindo Nasceu os mouses, né Que tinham sensor de laser ali Que evoluiu muito Ficou muito melhor pra gente que mexer no computador Logo após isso Vieram os atuais mouses sem fio Então, basicamente, hoje Você tem um mouse, né Sem fio ali E ele tem um sensor aqui Muito bom Normalmente você pode usar Com a pilha dentro Ou indução Normalmente é pilha Porque é mais barato Ok? Então vai de seu critério Agora, a grande pergunta é Qual que é o melhor mouse? Como escolher o mouse? Primeiro quesito Pra que que você quer o mouse, cara? Gente, eu gosto de usar um linguajar mais popular aqui Eu não vou ficar usando coisa técnica Eu vou te falar a real Escritório, Power Word, Windows, Excel Uma coisa simples Um mouse aí de 30, 50 reais Um baratinho Te atende Não tem necessidade de você comprar um mouse assim Uau! Daquele de sucesso aí De gamer, não, cara A não ser que você tenha a condição E queira Aí, outra conversa Tem a condição? Compre o melhor Você merece o melhor Agora, caso contrário Compre um baratinho que te atende, cara Então qualquer marca Não pode ser muito paraguai também Eu vou deixar o link De alguns mouse legais aí Vou deixar todos os links Na descrição, tá ok? Tem mouse aí de 30, 50 reais 20 reais Mas vamos colocar 30, né? Que te atende pra caramba Mouse bom Não é mouse ruim Recomendo também Mouse sem fio Por que, galera? Basicamente Você abre ele aqui, ó Ele vai vir Basicamente aqui, ó Galera Você abrir uma tampinha, né? Normalmente Fica dentro Vem meio que um pendrive Tipo um pendrive Que você espeta Atrás do computador Aí você fecha a sua base Coloca uma pilha, né, galera? Olha aí pra você ver Tem uma pilha aqui, ó Tá vendo? Coloca uma pilha E ele funciona normalmente E o preço dele é muito barato também Na faixa de 30, 50 reais Um pouco mais, um pouco menos Se você tem uma bancada Fica esteticamente muito mais bonito Também sem fio Então, cara Prefiro que você compra Um mouse sem fio Ok? De preferência com sensor Nem sei se existe mais aquele de bolinha Mas, né, vale a pena Refrisar Então, basicamente Esse é o mouse Agora vamos lá Os top mouse Que eu acho os melhores Na minha opinião Galera Primeiro mouse Que eu acho bacana aqui É o da Multilaser Que é o mouse barato Um mouse objetivo E um mouse simples Ok? Então, já estou refrisando É óbvio Tem a Multilaser Que tem os de gamer dela Que é mais caro Tem Mas, normalmente A gente vê em massa O que as pessoas mais compram É os mouse da Multilaser Simples Que variam aí Entre 20, 30, 50 reais E atendem muito bem Já utilizei durante anos Costuma durar comigo Usando bem Na faixa de 3, 4 anos Depende Porque é mouse Pelo menos aqui em casa Tem criança De vez em quando Cai no chão Tudo Então, dura Uns 2 a 5 anos Porque cai muito Criança brinca Então, galera Basicamente Os mouse da Multilaser Acho o mouse resistente Bonito Tem várias cores E realmente vale a pena O primeiro mouse Que eu acho bacana Pra você Vou deixar os links Na descrição Segundo modelo De mouse Que eu acho Bacana Pra caramba Agora a gente Já vai pra outro patamar Segundo minha opinião Esse vídeo Não é patrocinado Ok? Logitech Logitech É uma marca Sabe? Muito boa Do mercado Tem os mouses Dela mais simples Que já são Mouse Porreta E tem também Os mouses Gamer Dela Que variam A preços Exorbitantes Aí vai do seu critério Se você for um gamer Sempre procura Mouse gamer De marca boa Ok? Logitech Já é uma marca boa Que dá pra você Comprar A gente vê Mouses aqui Logitech A partir de 300, 400 reais Mouse gamer E a gente tem também Os mouses A partir de 57 reais Aqui Mouse simples Cara Que vai te atender Mouse sem fio Mouse muito bom Então Logitech Eu colocaria Na minha segunda colocação Lembrando Isso aqui não é um nível De colocação Não É custo-benefício Ok galera De repente A Logitech Ficaria em primeiro Entendeu? É custo-benefício Vai depender do modelo E eu não vou trazer Modelo pra você Porque é complicado A não ser que for Um que eu acho interessante Terceiro mouse Que eu vou trazer pra você É o mouse da HP Que é um mouse Tá muito lindo Aqui Eu achei um modelo Com fio Infelizmente Porém Ele é muito colorido Achei bacana R$41 Mouse da HP Se você já gosta Da marca Se tem alguns acessórios Aí no seu setup Eu acho que eu super recomendo Pra você utilizar O mouse da HP Que ele é muito bonito É uma marca Assim Que ela não faria Um produto De qualidade ruim Já tive Num passado Bem distante Mouses da HP Não tem nem comparação Com os de hoje Porém Nunca me deixaram na mão Eu acho que eu tenho Até guardado Em algum canto Os mouses com fio Da HP Funciona até hoje Marca excepcional Pra você que quer Vida longa Pega HP Que vale a pena HP é muito boa Outra coisa Que eu esqueci de falar Se você gosta De jogar games Eu acho mais interessante Usar mouse com fio Ok? Eu dei minha opinião Mas pra você Que joga muito game Aqueles games online Que precisam de uma precisão O mouse com fio Tem uma resposta Um pouco melhor Porque sem fio Tem que ter o comando Talvez pode demorar Um microsegundo Mas com fio É muito mais rápido Pra quem é gamer Joga muito mesmo Se for um joguinho Que você joga aleatório Não precisa não Agora se for um jogo online Recomendo com fio Outro mouse Que eu vou trazer Pra você também Fantástico É o da Red Dragon Redragon Não sei como se pronuncia Galera Porque eu nunca vi Ninguém falando Porém É uma marca Muito bom Esse mouse aqui É super exclusivo Pra você que gosta De jogar game Eu particularmente Sempre gostei de jogar Mas eu gosto De jogos mais Assim Que não são online É outra categoria Então os outros Mouses me atendem Porém Já joguei num colega Meu com esse mouse Aqui cara Ele tem uma resposta Mil vezes mais rápido Ele é lindo Esteticamente Aqui eu tô olhando Pra um na minha frente Cara É muito bonito Em alguns dele A gente vê Umas espécies de led Que fica muito bonito Ele é muito ergonômico Que o formato dele É muito diferente Então ele encaixa Assim De uma maneira bem legal No som a mão Pra você Que vai ficar Horas e horas jogando Eu tenho certeza Que muitos de vocês Que estão vendo Esse vídeo Já usaram Ou tem esse mouse Diz aí embaixo Nos comentários Se ele realmente é bom Como todo mundo fala Eu quero saber a sua opinião Antes de eu trazer O quinto mouse Pra vocês Que eu acho melhor Dessa lista Vou deixar o link De todos os produtos Aí embaixo Nos comentários Se você clicar Através desse link Você vai ganhar Um desconto E o frete grátis Através da sua primeira compra Se você nunca comprou Nesse site No Amazon Você vai ganhar O frete grátis É muito bom E se você Já ganhou O frete grátis Já comprou Eu vou deixar Um link também Do Amazon Prime Video Vou te dar 30 dias gratuitos Pra você assistir Você entra Assina Compra seu mouse Qualquer produto Aí na Amazon Usa 29 dias E cancela antes Cara Olha que macete Que eu te dou Ou se você gostar Você continua Por R$10 por mês É tipo Netflix aí Por R$10 Muito mais barato Vale a pena Vou deixar o link Segundo minha opinião Infelizmente Eu sei que vocês Sabem que ele é O mais caro Um dos mais caros Dessa lista Porém Cara A gente tem que Concordar Em termos de Qualidade Estética Ergonomia De resposta O mouse da Razer É o melhor Pelo menos Os que eu utilizei Que eu já utilizei Eu acho O melhor mouse Custo-benefício Segundo minha opinião Cara É lógico Opinião Gosto Cada um tem o seu Mas os mouse Da Razer É muito bom O único critério Que eu vou ser Muito sincero Para vocês Que é um equipamento De luxo Que é mais Para quem tem Uma condição melhor Porque eu acho R$300 e poucos Tem mais barato Ricardo Tem Mas normalmente Original Porque eu estou falando Esses que você compra Em sites alternativos Que vem escrito Razer Mas por dentro Eles não é Razer não É outra marca Não Estou falando original É um pouquinho mais salgado Porém Cara Eu vou te falar a verdade Se você tem condição Vale a pena É um mouse Que vai durar muitos anos E a resposta dele Cara É muito boa É um mouse Que eu já usei Com melhor qualidade Até hoje E você Qual é a melhor marca Qual é o melhor modelo De mouse Que você já utilizou Na sua vida Eu quero saber sua opinião Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o like Isso me ajuda pra caramba E se for adquirir os mouse Use o meu link Que você apoia o canal Para a gente continuar Nessa jornada junto E também Qual é o próximo review Que você quer que eu trago Diz aí embaixo Nos comentários Até a próxima O que? Valeu